Quanto as nossas leis não mudarem, animais serão tratados como coisa, abandonados em qualquer lugar. Mas a gente não recolhe animal, ou seja, a gente tira animal do risco de vida que ele está correndo. É aqui a grande concentração de onça parda, onde tem o maior número de animais abandonados. A gente precisa de ajuda com os animais que a gente tem. Estamos com a ajuda de vocês, gente. Nós precisamos construir canis para receber animais como ele. Coisa mais linda! E precisa de um lar. O cão revoso, ele nunca melhora. O amor vence tudo, né? O terror de qualquer protetor é não conseguir dar o desfecho para um caso. Clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal. Caso ainda não seja membro, clique em Seja Membro e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.